e aí gente aqui é o canon e eu tô continuando a série do amnésia a machine for picks e eu parei o último vídeo aqui os dois últimos vídeos eu tava bem louco tava bem rápido mas é que eu passei ele sem gravar eu não sabia de decor que tinha que fazer mas aqui daqui pra frente eu não sei e agora eu estou gravando rapidinho só deixa eu ver o que que é a mensagem da mulher você tá ligado né você tá ligado se não responder se não responder o bagulho fica louco né e aí E você veio para Londres, e você me colocou em uma peça, e aí você levou para a casa e me cobrou os servidores, e eu disse que você e eu me recratou, e aí você levou para os jardins e burrou aquele pequeno escuro, em cada um, Para os seus filhos, Madness, lhes derrotar o mundo que você criou para nós todos. O que é isso? 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 Agora, Atos, sete-los liberados. Sete-los liberados. Eu vivo, eu respiro de novo, eu levanto, eu levanto, eu levanto para arruinar o céu e arruinar o água. Eu vou virar o volto mundial e sete o futuro no caminho para a liberdade. Onde estão meus filhos? Você prometeu meus filhos? Meu tempo chegou. Mais pão. Mais pão! O que é isso, capeta? Boys, boys, I'm sorry. I'm so sorry. Cara, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Eu posso sonhar com isso de noite, velho. Meu Deus do céu, caramba. Que velho, que troço do capeta. Tudo do céu, Jesus. Jesus humilha o satanás. Oh, yeah. Oh, yeah. Jesus humilha o satanás. Opa. Mando o sabotador. Após voltar do México, fui contaminado de novo pela imundícia de Londres. Há sordízes e miasma. O padre devemos cortar a carne morta. Deixar o ferimento limpo. Acho que é isso. Papai. Acordei. Opa. Acordei. O bagulho ia ficar louco agora, hein? O bagulho ia ficar louco, hein? O bagulho ia ficar louco, hein? O bagulho ia ficar nervoso, velho. Tá aqui, pai. Deixa eu ver quanto tempo já deu de vídeo, porque eu tô cagado, sabe? Eu tô cagado, não queria gravar mais, não, hein? And emerging. Emerging. I raised my head to an uncaring sun, and I cursed this world of pain and despair. This civilization built on the ricketed bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell, and I crawled my way home. O bagulho ia ficar louco. E aí 浴 주ro Tá sim. Eu vou lá vendo lá, velho. Vai cofiro, caralho. Gente, eu cuentei. Eu tô com a cabeça. Salah! Onde estão eles? Onde estão meus filhos? Onde estão você perguntando, Mandis? Você sabe os armários tão bem. Onde estão eles? Onde estão eles? Vamos! Você está ligando-o? Eu quero meus filhos, você unho de bosta! O que vai ser? Isso vai nos matar? Um fogo de descanso sempre cria, pequeno Mandas. Mas ele purifica e faz uma nova. Isso vai nos matar para tirar a fome de fome? Isso vai nos matar para tirar a pedaço de gangrenos? Passem isto. Podemos nos salvar? Quando disse isso? Isso não é eu! Isso não é eu! É... Para quem não viu o vídeo do GTA... Não sei se ainda a gente postou ali já. Mas... É assim que vocês viram. O GTA San Andreas vai acabar, né? Então... Postem dicas nos comentários qual vai ser a série que vai subsiguir o Amnésia, certo? Eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui parece que de merda. Por que? Tá foda. Sério gente? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Só só olha que aparece aquela diabla, aquela mulher gritando nos vídeos, né? É ou não é? É ou não é? O que é isso? Puta que pariu, velho. Um pique indo ali, né? Um pique... Vou terminar o vídeo por aqui, gente. Muito obrigado. Clique em gostei. Adicione os favoritos. Se inscreva no nosso canal. Avaliem esse vídeo. Eu falo... Eu esqueço, gente. Eu sempre falo, clique em gostei. Mas o que eu quero dizer é pra vocês avaliar esse vídeo. Na verdade, tá certo? Dá a sua opinião mesmo de como você acha que tá indo o nosso canal, tá certo? Posso comentário, sugestões, dicas, ajuda, é... Ideias. O que vim é... Pra gente é... Vem a agregar valor ao nosso canal. Essa palavra ficou linda depois do vídeo do camarote. É... Dei sugestões de séries que eu posso fazer. Não de terror. De terror não mas. Pelo menos por um tempo. Que eu preciso de descanso. Que eu tô tendo pesadeus à noite. E... Sugestões de qual série eu posso fazer. E o que que vocês... Pra subsiguir o Amnese, tá certo? Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal e indique para seus amigos. Dois Nerds em Apuros. O canal que tá crescendo e precisando de ajuda, tá certo? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Continue com essa força maravilhosa. E... Tchau.